O mundo todo cobra a responsabilidade dessas empresas exploradoras de minério. O recado na cúpula do clima em Paris nesta semana foi duro. Outro veio da banda de rock dos Estados Unidos, Pearl Jam, que esteve em turnê por aqui no mês passado. Os integrantes cumpriram a promessa feita e anunciaram que vão doar 100 mil dólares, cerca de 385 mil reais, às vítimas do rompimento da barragem dessa marca. No show do dia 20 de novembro, em BH, o vocalista Eddie Vedder falou sobre a tragédia de Mariana em português. Os acidentes tiram vidas e destruem rios e ainda assim eles conseguem o grão. Nessa terça, o anúncio foi feito pelo perfil da banda no Twitter. O Pearl Jam se despediu da América Latina, por onde passou em turnê, e fez um post comunicando a doação. O Pearl Jam vai doar 100 mil dólares para ajudar as comunidades impactadas pela tragédia no Brasil. No Facebook, a banda ainda convida os fãs a contribuir também e pede que surgiram entre três entidades brasileiras que consideraram as melhores para receber o dinheiro e repassar as famílias atingidas. O Instituto Terra, do Sebastião Salgado, com freio em Brasil e ONG Bio.